Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é 100% inglês também quer agradecer a todos vocês que estão botando view, que estão se inscrevendo, que estão tocando o sininho. Até mesmo aqueles que não estão com tempo a tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos grátis por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique com nós. Tchau, 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 tchau. Bom final de semana mais uma vez. Eu amo vocês e Jesus também. Ô maravilha. Tarde linda. Sextou, 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 sextou. Bom final de semana e bom começo de semana a todos que estão ao alcance das nossas vozes. Nós estamos com o nosso canal, que é ecrético, uma componente aqui do nosso grupo, que digita, que navega. Ela vai falar o nome do nosso canal. Fala aqui, minha companheira de trabalho. Together ecrético. Está copiado? É totalmente ecrético, 100% ecrético. Onde nós vamos falar de diversidade de assuntos. Nesse momento, nós vamos falar do testemunho do casal, que dava resistência a não aceitar Jesus. Ainda mais pela igreja a qual eles estão hoje membrados. Mas você segue a visão desse testemunho. Vê se ele se enquadra em você. Vê se nesse finalzinho de ano, você precisa ouvir, abrir o coração. Deixar que o coração de perdão de Deus entre em você. E você sinta a cura. Você sinta a transformação. Você sinta o alcançado pelo Espírito Santo de Deus do conhecimento. E você possa buscar. Porque ele diz, todos que me buscam, me acham. Todos que me buscam, me acham. E esse momento é oportuno. Para que você, através desse testemunho, você possa entender o que quer dizer a palavra de Deus. Não é o homem, não. É a palavra do nosso Senhor e salva do Jesus Cristo. Que todos processam em cima da Bíblia. O juiz bota a mão e jura em cima da Bíblia. O médico, o professor. Todos que se formam. Coloca a mão em cima da Bíblia e jura. Até o padre. Mas, digamos que, desses 10%, se coloca a mão em cima da Bíblia para jurar, pela palavra do nosso Senhor e salva do Jesus Cristo, dois permanecem na fé. E os demais acham que isso é uma coisa normal. Então, segue a visão do testemunho. E nós te amamos. E quero perguntar se você não tem uma criança aí do lado da sua casa, que precisa de afeto, carinho, de amor, nesse finalzinho de ano. De uma cesta básica, de um presente. Tem muitas crianças que nesse finalzinho de ano não vão ter o prazer do Natal. Eles vão ter o desprazer. Porque o pai está desempregado, a mãe está desempregada, o pai está separado, os pais estão separados. Então, aí do lado da sua casa, não precisa ir longe, não. Tem pessoas que estão indo ajudar longe. É como eu estou pedindo aqui. Também estou pedindo. Se vocês puderem nos ajudar. Porque nós trabalhamos com criança também. E hoje, devido a Covid, as pessoas que nos ajudavam não ajudam mais. Eu vou até colocar algumas fotos de trabalho nosso, como criança. Se vocês quiserem ajudar, nós também vamos colocar o número de uma conta. Você pode entrar no privado com a gente, correto? Se você puder se inscrever, tocar no sininho, e compartilhar, e mandar ideia para que nós possamos colocar mais vídeos, você pode fazer comentário, gostando ou não gostando. para que nós possamos melhorar. Beijo no coração de vocês, nós amamos vocês. Nosso canal é crete, nós vamos falar de diversidade de assunto. Tchau, 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 tchau. Quando ela descobria que eu estava atraindo ela, ela vinha de tapa, de soco. Eu tinha que me defender também. A gente estava se pegando. Ela vinha de tapa, eu tinha que me defender e eu também de tapa para cima dela. E, sabe, mesmo brigando com ele, às vezes a gente brigava, falava, não, vou largar, mas eu não conseguia, eu não queria. Então, eu tentava. Eu tentei de todas as formas e tentava estar com a força do braço. Eu achava que eu ia mudar ele. Um dia eu ia mudar ele. Eu pensava comigo, não, ele vai mudar. Ele vai mudar, um dia ele vai mudar. Eu me lembro que era raro o dia que a gente não brigava. Isso era de segunda a segunda. Isso foi oito anos. A minha irmã ia na igreja. e ela casou na igreja, né? E nesse dia, ela convidou a paz para sermos padrinhos dela de casamento, na igreja universal. Eu odiava a igreja universal. Eu não poderia, nem ouvi falar do nome do bispo nascer. Eu odiava. E quando a irmã dela fez o convite, aí eu fiquei meio assim, né? E aí agora. Falei só que quando a gente é convidado para a padrinha, a gente se sente importante. Eu fui contrariado. E aí o pastor começou a reunião. E o pastor falou, quem veio para a reunião e quem veio para o casamento? E nós erguemos a mão falando que ia para o casamento. Ele falou, pois vocês vão primeiro assistir a reunião. E começamos a assistir a reunião. Eu lembro que a reunião foi maravilhosa. Parece que o pastor estava falando comigo. Parece que a reunião era para mim. e foi ali que eu vi a diferença. Eu senti uma paz que eu não fazia muitos anos que eu não havia sentido. E aí a gente viu que era Deus. Era Deus ali. Falando. E não, pastor. Dali no começo, a gente começou a perceber que não era o pastor que estava falando. E sim, Deus estava falando para a gente. E eu me lembro que no meio da reunião eu olhei do lado e tinha padrinhos zombando, tirando sarro. E aquilo já me doeu. Quando o pastor pediu a oferta eu lembro que eu limpei o que eu tinha. Eu coloquei no altar. A primeira vez. Então, eu vejo... Para mim, a mudança começou aí. Eu quero esse Deus. Esse Deus que muda, que transforma. Eu quero esse Deus para mim. A gente foi no casamento em fevereiro e em dezembro a gente casou. No mesmo ano. Eu mesmo sendo convertido, me converti, me batizei, me entreguei. Era desenhista fiel, ofertante fiel. O primeiro sacrifício meu eu tinha uma moto importada na época, né? Que foi o fruto de oito anos de trabalho para adquirir. E Deus pediu essa moto. Eu não tive coragem. Eu coloquei na deação terceiro, férias do ano, tudo no altar. Pagamento e tudo. Mas a moto eu não tive coragem. É aí que eu não... Mesmo sendo convertido, eu não tinha o Espírito Santo. Veio a segunda fogueira santa. Deus pediu a moto de novo. Estava com a moto. Era do sonho, né? Não vendia por nada. E Deus pediu. Porque Deus sabia que o meu coração... Eu era materialista também. Mesmo eu não tendo quase nada. Eu era salariado. Um pouquinho quietinha, eu era materialista. E eu não tive coragem de dar essa moto de novo. De novo eu fiz um sacrifício aos olhos humanos. Até seriam. Mas não seria o que Deus pediu. Porque de novo eu coloquei todo o meu salário. Desse um terceiro, férias, tudo. Mas não coloquei a moto. Que eu... Eu precisava tirar do coração porque ela... Ela ocupava, né? O lugar do Espírito Santo no meu coração. Porque era um sonho de consumo. Porque eu trabalhei oito anos para adquirir. Eu não tive coragem. Aí o que aconteceu? Terceira fogueira santa. Só que antes, eu me lembro que antes da fogueira santa chegar, uns quinze dias antes, eu buscando o Espírito Santo numa quarta-feira, eu sentia aquela tristeza tão grande. Aí eu falei, meu Deus, né? Não pode. Eu já estou surgindo no Senhor há quase dois anos. Eu não tenho o Espírito Santo. Estou vazio por dentro. Acabou a busca do Espírito Santo eu fiquei triste. Desanimado. Falei, meu Deus, não quero isso mais não. Eu lembro que eu me ajudei no altar ali e falei, ó, meu Deus, a partir de hoje aquela moto lá é sua. Eu vou colocar ela no altar. E fui embora. Aí veio a fogueira santa em seguida. Já no próximo domingo eu veio a fogueira santa. Eu falei, bom, já que eu vou dar moto, agora é a hora. Veio a fogueira santa, eu vou colocar a moto. Só que eu esqueci que eu tinha oferecido a moto uma semana antes. Não tinha uma proposta de fogueira santa. E falei com Deus. E Deus falou dentro de mim, eu não quero a moto agora. Eu quero a casa. Eu falei, agora, não pregou, porque eu já oferecia a moto para Deus. mas é dele já, ele pediu a casa. Aí eu falei, vou nessa fé. Deus pediu. Isso eu não falei nada para ela na reunião. Deixei para falar em casa. Na hora que chegou em casa, falei, ó, Vanessa, Deus me pediu a moto, eu já coloquei. Só que tem mais uma. O que é? Deus pediu a casa. Aí eu lembro que eu falei assim para ele, Carlinhos, quem sou eu para encontrar a vontade de Deus? Eu não sou nada. Se Deus pediu, é dele. O meu pedido era o Espírito Santo. É o que eu mais queria. Eu sempre quis ser empresário, mas no momento ali, eu necessitava do Espírito Santo. A gente colocou o nosso tudo, o nosso tudo, o nosso tudo. A gente ficou na dependência total de Deus. e eu falei, meu Deus, já que eu estatifiquei minha moto, minha casa, eu tinha uma reservinha ainda. Porque aqui, quando a gente vem do mundo, a gente sempre tem esse negócio de uma reservinha com a doença, com a necessidade maior. E eu lembro que a gente tinha uma reservinha. Falei, meu Deus, vai ser a moto, vai ser a casa, vai ser toda a reserva que eu tenho. Eu sei que a gente colocou tudo. Tem zero. Zero, ficamos sem nada, nem centavo. Limpou a conta bancária, vendia a casa, vendia a moto e coloquei lá em trás. A gente desceu totalmente na mão de Deus. Mas eu desci com uma certeza, mas com uma certeza tão grande, mas tão grande que Deus viva, e desiva da minha vida, da nossa vida. Aí veio a diferença. Não deu tempo de eu orar. Não deu tempo de eu falar com Deus. Aí o Espírito Santo veio. Aí é forte, né? Aí é forte. Aí eu lembro que aquele dia ele me batizou. Eu não esqueço até hoje. Não esqueço. E foi muito forte. Aí eu fui a presença de Deus. Aí não foi só a paz interior que mudou. Aí mudou também, Deus mudou também por fora. Deus transformou tudo. como explicar onde a gente está hoje é difícil. Eu não sei explicar. Porque Deus... Eu sei que aconteceu. A gente montou a empresa aos poucos, só montando, na fé mesmo. Deus falou, vai, eu fui. Aí chegava a campanha da Fábio da Santa, eu deixava de investir pra colocar no altar. Eu fiquei, lembro que eu fiquei dois anos a empresa aberta, sem muro, sem nada. Eu chegava, Deus pediu, sacrificava. E foi, foi. E hoje a gente está com uma empresa grande, maravilhosa, uma das melhores da cidade, né? Uma empresa bem conceituada na cidade, bem conhecida. Hoje a gente mora numa casa de 5 milhões, aproximadamente. isso tudo é construído no altar. A partir do momento que eu coloquei tudo, mas tudo, tudo na mão de Deus e Ele, meu bem maior, que é o Espírito Santo, aí Deus acrescentou tudo, Deus abençoou, tanto no casamento, quanto na minha vida que eu nasci, quanto na minha família, quanto no meu filho, tudo, tudo que é na mão de Deus. Mas a minha riqueza maior é o Espírito Santo. Bens materiais, não, pra mim não, eu não tenho o coração mais nisso, né? Meu coração é voltado pro altar. Moro a 400 quilômetros aproximados, daqui a pouco tempo, né? Eu lembro que quando começou, eu também fui um que ajudou a construir o templo. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem esse desejo, esse jardim, de falar pras pessoas desse Deus maravilhoso. E hoje eu posso falar que eu faço parte de uma coluna da Igreja Universal e muitas almas são velhas através do meu propósito, através do meu sacrifício, através do meu testemunho. Eu sempre quis, sabe, o nosso sonho, quando a gente fala, o que você quer? Eu quero convocar Deus. Eu quero que todo mundo veja o Deus grande que Ele é. Se a gente fizer tudo, Ele vai fazer tudo.